Música Sul de Minas, berço da raça, lugar de muitas histórias e de personalidades importantes que contribuíram para a evolução do Mangalarga Machador. O entrevistado de hoje dedicou 25 anos de sua vida ao nosso cavalo de sela, jurado de marcha e de morfologia. Em 1984, ele estava lá, no palco maior do Mangalarga Machador, no Parque da Gameleira. Música Paulo de Tarso Gomes Ferreira, mais conhecido como Paulinho Cambuquira. Hoje, o senhor anda por onde? Anda por onde? É. Eu? Eu não saio aqui de Cambuquira mais não. Uma escolha acertada. De clima agradável, Cambuquira faz parte do Circuito das Águas. É reconhecida como uma das mais importantes estâncias hidrominerais do Brasil. Nessa cidade pacata, Paulinho desfruta da companhia da filha e dos netos. Música Seu Paulo, 89 anos de idade, 25 dedicados ao Mangalarga Machador, é isso? Como o árbitro, né? Dedicado ao cavalo machador, foi a vida inteira. Por quê? De onde que vem a tradição do Mangalarga Machador? Ah, você sabe que isso aí é difícil, porque meus avós já criavam, meus tios, meu pai não, meu pai era advogado, mas ele gostava também. Mas Paulinho tinha um gosto ainda maior pelos cavalos e logo percebeu que poderia ficar ainda mais perto deles. No ano de 1975, entrou para o quadro oficial de jurados da ABCC-MM. A rotina da profissão, já naquela época, exigia grande dedicação. Carlos Augusto Bomor, ele era diretor de eventos lá. É uma amizade boa que eu fiz, mas ele apertava a gente. Um dia me ligou, onze e meia da noite. Falei, estou saindo. Fui para Presidente Prudente e estive viajando à noite. Uberlândia, Teófilo Ottoni, Cachoeira de Tampimirim, Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. Fui direto assim, ó. Rodei 6.900 quilômetros. Sozinho, de noite. Vou te contar, tem uma vez que eu deitei na cama de hotel ali em Mococa, três horas da tarde, fui acordar cinco horas da tarde do outro dia. O aprendizado, dentro e fora das pistas, deu a ele experiência de vida. No cavalo você tem que sentir duas coisas, sentir o andamento e sentir raça. Você pode colocar aí cem animais. Paulinho, qual é o mais raçudo aí? Eu olhava assim, fulano. E acertava. Quer dizer, mas isso era um dom que a gente tem, né? Dom que ele usava muito bem por onde passava. Inclusive, na Nacional do ano de 1984. A Nacional lá em Belo Horizonte, tinha 870 animais. Mas era uma comissão. Então, eu, o Flávio Crisóstomo, que era, 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 ainda é, eu acho que ainda é técnico, e o Elio Nazeri. Julgar uma Nacional com 800, mais de 800 animais, não dá um medo, não? Lá, nessa época, o senhor julgou mais de morfologia? Você sabe que eu nunca tive. Agora, tem uma coisa. Eu chegava de noite no hotel, fechava o olho, passava cavalo pra cá, égua pra cá. É igual a gente, quando fica aí, 3, 4, 5 anos, sem jogar um buraco, ou jogar uma dama, você fecha o olho, você vê carta, né? É a mesma coisa. Mas medo eu nunca tive, não. É. E nessa Nacional, o senhor julgou macho e morfologia? Tudo, é. É a mesma coisa. Quem que foi o campeão, o senhor lembra? Um breve instante de silêncio. Silêncio. Donta Batinga. E o que ele tinha de especial, esse cavalo? Morfologia, principalmente. Como é que ele era? Ah, bonito. Em toda a trajetória de vida, há momentos marcantes. Alguns não tão bons. Deu campeonato de marcha pro cavalo, reservado pra outro e me vaiaram. Foi a única vez que me vaiaram. Aí eu pedi pros dois peões, dos dois cavalos, campeão reservado, pra me acompanhar. Eu fui lá naquele bancado, onde tava uns 20 peões lá que me vaiaram, né? Aí eu falei, ó, vocês me vaiaram, tem uma coisa. Então os cavalos tão aqui, à disposição de vocês, pra vocês darem duas voltas no recinto de exposição, em cada cavalo. Desceu alguém? Desceu ninguém. Mas, ih, a peãozada me adorava. Porque, o negócio é o seguinte, você tem que respeitar o cavalo, respeitar o apresentador, respeitar o dono, o expositor, respeitar o público que tá te assistindo. Aí você tem tudo. Já outros são inesquecíveis. Eu tenho recorde que ninguém vai bater esse recorde. Em 12 anos, eu julguei 11 anos lá em presidente prudente. E ninguém gostava de repetir julgamento. Os promotores e o próprio juiz. Agora eu fiz isso e achei bom. Porque teve muito cavalo, cavalo a égua, que eu julguei mirim e julguei montado. Quer dizer, eu vi a evolução. Qual que é o sentimento que o senhor tem pelo Mangalarga Machador? Quando o senhor vê essa ferradura aqui, ó. Ah, meu olho já encheu d'água. Como é que o senhor vê o Mangalarga Machador hoje? Um bom cavalo, ótimo cavalo. Eu, pra mim, é o melhor. Foi um prazer estar aqui conversando com o senhor, relembrando essas histórias boas do Mangalarga Machador. Muito obrigada por nos ter recebido. E aqui, em nome do Daniel e de toda a diretoria da ABCC-MM, eles pediram pra gente entregar essa lembrança com muito carinho pro senhor. Eixê! Bonita! Ao amigo Paulo de Tarso Gomes Ferreira, exímio, criador, cavaleiro e profissional do Mangalarga Machador. O nosso eterno agradecimento à sua dedicação e trabalho nas pistas de julgamento do Brasil. Boa leitura, com carinho, Daniel Borja, presidente da ABCC-MM. Como um pássaro, ele sempre quis voar. Voou alto, livre e conquistou o respeito de todos ao seu redor. Encarou os desafios de frente. Se reinventou, sem jamais perder a personalidade forte e marcante. Um jurado de ontem, de hoje e de sempre. Sua história está eternizada na raça do cavalo Mangalarga Machador. Vida longa, Paulinho Cambuquira!